Ei, você que tá aqui ouvindo o Humanamente, eu tenho uma pergunta pra você. Você aguenta ser feliz? Sobre essa pergunta que o Humanamente, programa da Band News FM, feito sempre em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, vai falar hoje. Eu ainda não vou dar spoiler, tá? Mas é claro que já está por aqui comigo o meu companheiro de Humanamente, o psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Helen. É sempre um prazer conversar com o autor dessa pergunta. É uma pergunta que, pelo que lemos no livro, vinha sendo recorrente e é um desafio, né? Será que a gente não quer ser feliz? E será que a felicidade traz aí um desafio pra gente? Será que a gente precisa aguentar ser feliz? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar desdobrando e aprofundando esse questionamento. É isso mesmo. Pra nos chacoalhar, pra colocar uma pulguinha atrás da nossa orelha, tá por aqui o presidente do Conselho, diretor do Instituto Perdizes, do Hospital das Clínicas da USP, psiquiatra Arthur Guerra, que junto com o publicitário Nisanguanais escreveu esse livro aqui, Você Aguenta Ser Feliz? Como cuidar da saúde mental e física pra ter qualidade de vida. Tá por aqui? Então, o Arthur Guerra e eu quero saber o seguinte... Bom, primeiro, né? Muito bem-vindo por aqui, Arthur. Ellen Brown, Daniel Barros, eu já vim aqui outras vezes, então que honra pra mim, que satisfação poder voltar e conversar com vocês e com os nossos ouvintes, né? Eu disse que eu não vou dar spoiler pros nossos ouvintes, a gente vai falar do livro, sim, Mas eu vou dar uns tiquinhos de uma amostra grátis, assim, de uma provinha pros nossos ouvintes, porque é o seguinte, ser feliz não é tudo isso, aliás, não é bem, bem assim, sabe? Porque é uma escolha difícil, viu? Eu li o livro de vocês e eu vi que os nossos hábitos, a mentalidade, vão determinando nossa qualidade de vida, e aí dá um trabalhão, Arthur. É verdade, é verdade, Ellen. Mas também deu um trabalhão escrever o livro, sabia? Por quê? Porque eu tenho uma relação com o Nuzango Anais de 11 anos, 11 anos, sempre no mesmo papel. Eu sou o médico e ele é o paciente. E eu sou um médico chato, um médico cri-cri, como se falava antigamente, sabe? O médico que fica cobrando peso, que cobra isso, cobra aquilo. Às vezes, eu acho, entre nós aqui, um pouco exagerado, né? Mas o Nizam também é um paciente chato. Eu sei que isso está sendo gravado, então ele vai ouvir isso daqui um dia. Mas a chatice dele é uma chatice bacana, porque ele tem as suas convicções e ele defende com unhas e dentes, né? Me respeita muito, muito. Eu me sinto muito respeitado nessa relação médico-paciente. Nós não somos amigos. Nós não temos intimidade um com o outro, assim, de vamos tomar um café, vamos jantar, vamos almoçar. Eu não vou falar com o Nizam sobre a minha esposa, né? Porque o meu papel é de médico. E nós mantivemos essa liturgia dos nossos papéis o tempo todo. E foi difícil escrever o livro, então, porque cada palavra, cada frase podia ter um sentido aonde, vamos supor, o médico estivesse expondo o paciente. Então, foi demorado, foi custoso, mas foi muito bacana. Foi muito bacana. Para mim e para ele também, né? Eu acho que foi uma coisa ousada, porque, Daniel, não é comum médicos, psiquiatras escreverem livros com seus pacientes, né? Exato. O tempo todo, Daniel, eu estava pensando assim, o que o Conselho Regional de Medicina vai falar? Onde eu estou me metendo? Esse verbo, essa vírgula, essa frase, será que o Conselho pode achar que é uma intromissão, que é uma exposição do meu paciente, né? Então, o tempo todo, essa nóia, digamos assim. Mas eu acho que ficou uma obra interessante, uma coisa legal. Não, ficou muito interessante mesmo, né? Porque ela traz um novo olhar para a psiquiatria e para a relação até médico-paciente. Agora, aproveitando que você falou que dá trabalho e a Ellen dizendo que a felicidade dá trabalho, no fundo, né, Arthur, parece que o que a gente precisa mesmo na vida é de trabalho, né? Não trabalho no sentido formal, assim, de você ver uma carteira assinada, mas as coisas que demandam de nós, as coisas que requerem energia, que a gente se empenha, que requerem ali foco, empenho, são as coisas que a gente depois valoriza mais, que a gente se sente mais gratificado, né? Se a coisa é de qualquer jeito, ali é fácil para fazer, parece que não tem valor. Então, o trabalho traz essa sensação de realização mesmo, né? Olha, um dos pontos, Daniel, que como médico eu acabo forçando numa consulta quando eu vou avaliar um paciente para ver se ele tem saúde mental, digamos assim, né? Para ver como que é a saúde mental dele é se ele tem trabalho ou não. O trabalho não é só o trabalho de ir para a fábrica, de ir para o escritório. O trabalho, às vezes, o trabalho de ficar em casa, tomar conta da casa é um trabalhão, é uma coisa gigantesca, né? Pode ser um trabalho social, pode ser um trabalho voluntário, mas a pessoa tem que ficar ocupada. Ao contrário, quando ela acorda de manhã, fala, ai, meu Deus, hoje eu não tenho nada para fazer, nossa senhora, aí mora o perigo. Daniel, é igual você, igual a ela, igual eu, né? Quanto mais ocupados, mais a gente consegue horário, né? E, ao contrário, quanto menos ocupados, quanto mais solto o dia, mais difícil é, né? Então, eu acho que o trabalho é uma das ferramentas importantíssimas para ver se a pessoa tem saúde mental ou não. O Daniel estava falando que, sobre dar trabalho, né? Que o interessante é dar trabalho. E aí tem um trecho do livro que eu achei interessante, Arthur, que você pontua o seguinte, que os melhores resultados são alcançados quando você se coloca como protagonista da sua história. E isso me chama atenção porque, de certa forma, você vai pontuando isso ao longo do livro, isso vai bem de encontro, ou seja, contrário, a uma política que sempre colocou o medicamento como protagonista. Quando você é protagonista da sua história, você tem que fazer por si e não o medicamento atuar por você. Você diz, você não é contrário ao uso de medicamentos, mas você atua de uma forma um pouco diferente aí na sua prática e vai defendendo coisas diferentes. Estou certa nessa interpretação? Está certa nessa interpretação. É isso mesmo, sabe? Eu não sou contra os medicamentos, até uso medicamentos, mas de forma um pouco mais econômica. Agora, o que eu vejo, e não é errado, Helen, não é errado, Daniel, colegas nossos do próprio departamento, Instituto de Psiquiatria, e colegas seríssimos, colegas que eu encaminharia um familiar para ele ou para ela tomar conta. Eles têm uma mão pesada. Meu Deus do céu! Eles passam... E os jovens também, viu? Os jovens da minha equipe. Eu trabalho com 30 psicólogos e psiquiatras. Eles têm um modelo diferente. Eles chegam para mim, ao trabalhar na minha equipe, e eles dão um remédio para o paciente acordar de manhã. Ele está um pouco deprimido, então ele precisa melhorar, então um up. Aí, à tarde, ele fica ansioso. Então, um remédio para controlar a ansiedade. Mas ele pode ficar um pouco irritado. Então, um remédio para diminuir a irritação dele. E à noite, um remédio para ele induzir ao sono. E se ele acordar de madrugada, tem um outro remédio. Então, são tantos remédios... Outra vez, eu não acho errado, mas eu não uso assim. Eu sou bem mais econômico, eu acho mais esporte, mais meditação, mais leituras, mais passeadas, mais ouvir passarinhos. Daniel, você... Ele está falando para me agradar. Agora já está querendo me agradar. É uma outra coisa. Mas, assim, eu nunca vi um estudo sobre isso, mas o fato de você prestar atenção, de você ouvir passarinhos, você vai ter que investir um tempo nisso. Cinco minutos, dez, quinze minutos. E aquilo dá uma paz, dá uma tranquilidade, dá uma outra coisa. Porque você fica pensando, meu Deus, será que um dia eles vão decifrar o que os passarinhos estão falando? Como é bonito. E eu faço isso bem de madrugada. Nossa, com um cachorro do meu lado. É mais do que remédio, Helen. E não é para agradar você. Mas tem estudo sim, viu? Isso aí tem... Como eu sou bird watcher, na pandemia eu comecei a observar aves, acabei me interessando e juntei... Hobbies vão se juntando, eles não são separados. Aí juntei a psiquiatria com a observação de aves e tem estudos mostrando exatamente isso. O poder relaxante e anti-estresse da conexão com a natureza em geral, mas, em particular, também tem estudos com canto de aves. Então, a pessoa ficar ali atenta e tentando se conectar e ouvindo traz uma sensação de relaxamento e de diminuição do estresse. Então, estamos no caminho certo, viu, Arthur? Aqui na praia, onde eu estou, Praia da Baleia, tem o pica-pau. Aparece de forma constante. E é um trabalho, porque ele fica ali assim, ó... Tac, 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 tac. Ele não para, ele não se cansa, né? E aqui tem um outro chamado Thie, Thie Sangue, que ele vem sempre com duas moças, parece que são duas namoradas, né? As namoradas vêm antes, elas olham pra ver se não tem nenhum perigo, então, depois ele vem e come uma mãozinha que a gente deixa. E quando ele chega, Daniel, Erin, é uma êxtase. A minha mulher parece que foi uma coisa, assim, o Thie, o Thie, o Thie tá aqui, ele veio me ver. É da natureza, Daniela. É da natureza. Não, ele gosta de mim. Eu gosto de você. Não, mas isso é diferente. Então, tem sido bacana, tem sido uma ótima experiência. O Arthur é o seguinte, você fala de um conceito muito pós-moderno na psiquiatria, que é sobre saúde mental, hoje em dia, ser sinônimo de bem-estar e não mais da ausência de um transtorno mental. Eu, particularmente, acho isso muito mais difícil. Acho muito mais complexo essa história. Porque, assim, não ter um transtorno mental, vamos lá, né? É até mais fácil encontrar alguém que não tenha ali um problema muito sério da cabeça. Agora, ter bem-estar, não é tão fácil, pelo menos não dentro dos moldes que você fala ali no seu livro. Cultivar amizades, fazer uma atividade física, ter um equilíbrio alimentar, conseguir ter um certo equilíbrio na vida, é uma coisa bem mais complexa, né? Eu acho. Eu acho complexo. Mas, Helen, veja só. Eu faço essa atividade há 44 anos, desde que eu me formei, em 78, né? Ela não era assim. Ela ficou assim durante, especialmente durante esses últimos anos de trabalho, né? Que eu fiquei um pouco menos... Não é médico. Eu sou médico. Sou professor de medicina. Essas coisas todas, assim. E tenho orgulho disso. Mas eu fui vendo que só a medicina, para mim, Arthur, ela não dava as respostas que eu estava buscando. Por exemplo, amizade. Você falou. Amizade. E aí, deixa eu dar o crédito para a esposa do Nizango Anais, chamada Donata Meirelles. Ela tem uma frase bem bacana que ela fala assim, amigo dá trabalho. Amigo, amigo você tem que cuidar do amigo. você tem que ir atrás dele. Você tem que bater na porta. Você tem que ver se ele está bem, se ele não está bem. Você tem que ouvir o amigo. E ouvir, às vezes, não na hora que você quer, quando ele quer. Então, ter amigos dá trabalho. E quem tem amigos, para mim, ele... é mais um... mais um sinal de saúde mental. Ter amigos... Você tem alguns amigos, né? Quando não tem nenhum amigo, eu falo. Puxa vida, vamos ver o que está acontecendo aí, porque a pessoa, às vezes, está muito fechada. Também, quando tem milhares de amigos, a qualidade diminui, né? Mas você ter alguns amigos, eu acho que é uma coisa bacana. Eu acho que a outra coisa é você ter paciência. Sabe? Você precisa ter paciência. As coisas não são como você quer. As coisas não são... Hoje, eu... Vocês acreditam que eu estou gripado? Deus do céu! A gente mudou essa... entrevista aqui, tal, tal, tal. Eu acordei com um... um caminhão passando em cima do meu corpo. Uma gripe, assim, né? Eu falei, meu Deus, justamente hoje. É, mas... E aí? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer duas coisas e uma terceira depois. Duas coisas são... Você tem que ser ágil, tem que responder de forma ágil e flexível. Não era como você queria que fosse. É, não é. E aí? Vamos adiante? Vamos adiante, né? Eu acho também, por isso que o livro do Daniel é interessante, que rir é uma manifestação de saúde. Tá bom. Você escreve bem no livro lá, também pode ser de nervosismo, de tensão, não sei mais o quê, mas eu acho que é mais de saúde, né? Porque a gente tem que dar risada. Olha, ontem à noite, ontem à noite, eu não sei se por isso que eu fiquei gripado, eu estava conversando ao telefone com um paciente complicadíssimo, paciente difícil. Eu tinha que explicar para ele que ele não podia usar o remédio como ele estava usando, que isso não faz bem para ele, que não pode misturar o remédio com álcool, não sei mais o quê, tal, tal, tal. E a minha esposa, que não é médica, ela é chefe de cozinha e sommelier, olha só, chefe de cozinha e sommelier. O psiquiatra foi casado justamente com uma pessoa dessa forma, né? meio perto de mim, assim, ela saiu do meu lado, veio para a minha frente, na sala da minha casa e começou a fazer um gesto, assim. Um gesto de erguendo a mão, né? Para o ouvinte que não está nos vendo, fala mais alto, alguma coisa assim, levanta. Não, é, né? E eu não entendia, eu irritado com o paciente, eu queria resolver, e a minha mulher lá, levantando, assim, a mão. Eu não sabia o que que era, Daniel L., eu me levantei, sabe? Pronto. Será que ela quer que eu levante, né? Mas eu estou falando com o meu paciente. Ela fez assim, ela fez com a cabeça, não, 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 né? Aí ela continuou levantando a mão e falou bem baixinho que eu conseguia só ler nos lábios dela, né? Aumenta. O quê? Aumenta. E o paciente não estava, não estava ouvindo, né? Aumenta. Eu falei, eu irritado. E eu, você fazia, mas assim, aumenta o quê? Aumenta o remédio. Eu pensei, do paciente ou o remédio dela? O meu. Mas eu não falei, ah, alguma vantagem você tem em ficar mais velho, né? Porque se eu falasse, eu ia levar uma bordoada, ia levar um tapa, sei lá, ou pior do que tudo isso, um silêncio gelado, sem nenhum sorriso, ficar quieto olhando para mim como seu idiota, né? Assim, irritado. Ela querendo ajudar, Mas ela dando um palpite em cima de um remédio, ela não entende nada disso. Olha, bom humor, acho que é uma saída boa para algumas coisas. É salvador, né? Agora, o que ele estava dizendo, né, Arthur, o livro, ele traz uma proposta muito mais ativa de bem-estar e saúde mental, né? Não é uma coisa passiva, assim, não é como assim, a minha saúde me tem que ser dada, eu estou aqui esperando receber a saúde. Não, é uma construção, é um trabalho, né? É isso, é comer bem, é fazer boas escolhas, é ter uma vida ativa, é cultivar os vínculos. Tem uma coisa que o livro traz que é interessante, que é de uma responsabilidade que a gente tem sobre o nosso bem-estar, né? É isso mesmo. Tanto que, na contracapa do livro, tem uma frase que eu acho que é legal, que é assim, a saúde mental, ela funciona como quando você anda de bicicleta. Enquanto você estiver fazendo força, ela vai para frente. Na hora que você para, ela tomba, ela cai, né? Então, saúde mental é uma coisa que a gente tem que investir. Tem, como você falou, Daniel, tem que ser ativo, tem que ir atrás, tem que fazer exercício, tem que olhar para o seu peso, sim, tem que olhar para o seu sono, tem que olhar para quanto tempo você fica no celular, né? Você fica acordando de madrugada para ver lá. Você tem que entender qual é o papel seu na sociedade, aquilo que a Helen falou no comecinho, qual é o seu protagonismo, o que que você... E no mundo que a gente vive, que é o mundo de likes, né? É o mundo de Instagram, onde eu também estou, onde o Nizam está com, sei lá, 350 mil seguidores, alguma coisa assim, ou mais, também eu não acompanho tanto assim, mas esse é o mundo que a gente vive, né? É o mundo que cansa. O exemplo, o exemplo, não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém, ponto. Ponto. É a única. Ponto final. Então, eu acho que se nós não dermos um exemplo saudável, um exemplo bacana, um exemplo de qualidade de vida, quem que vai dar? O governo federal? Não. O governo estadual? Não. O governo municipal? O Instituto de Psicateria vai dar? Daniel, não vai dar, né? A Igreja do Pai também não vai dar. O Clube Pinheiros não vai dar também. A minha mulher? Bom, a minha mulher, não sei, eu estou falando aqui, pode ser que ela dê, né? Deixa eu levar a minha barra aqui, porque depois ela vai ouvir o programa e aí vai ficar brava comigo. Mas quem que dá esse exemplo? Somos cada um de nós. Nós que acho que temos essa responsabilidade de contaminar de forma positiva, passando conceitos, posturas, propósitos, valores em cima de saúde mental. Ô Arthur, eu normalmente tenho que fazer as perguntas mais incômodas aqui do programa. Faço para o Daniel, faço para os nossos entrevistados, que é o seguinte, você propõe no seu livro, eu até achei engraçado que você disse assim, depois que o Nisan escreveu a coluna na folha, né? Com esse título e vocês aí então se propuseram a escrever o livro, muita gente chega no seu consultório dizendo, ah, eu quero a fórmula do Nisan, eu quero o tratamento do Nisan, que não existe, né? O tratamento do Nisan. Mas, se todo mundo fizer atividade física, comer direitinho, equilibrado, ninguém vai morrer nesse mundo, né? De certa forma, eu tenho medo e não quero que isso passe para os nossos ouvintes aqui, é de a gente correr o risco de simplificar demais as coisas, né? Você, de certa maneira, você diz, bom, então tá, a gente troca lá a nossa compulsão por comida, por álcool, pela maratona, a gente passa, tudo que é ruim, a gente passa, então vamos trocar por exercício físico, por uma vida equilibrada e a gente vai simplificar os nossos sentimentos girando em torno do nosso whey protein na balancinha. Não é assim, né? Que a vida gira, não vai ser dessa forma que a gente vai conseguir viver melhor, né, Arthur? É, não é, não é. O livro, ele aparece exatamente nessa situação. Eu estava atendendo o Nisan, isso foi em 2019, antes da pandemia ainda, né? E ele me autorizou a falar isso, porque ele colocou isso na coluna. Poxa, um cara de sucesso, tinha perdido peso, tinha... Quando começou a se tratar, tinha 20 dinheiros, estava com 200 dinheiros. Uma família bacana, um casamento bacana, tudo, e ele macambuzio, borocochó, ele chateado, alguma coisa a mais. Eu fiquei irritado com aquilo. Eu falei, mas o problema não é a vida, né? O problema é você. Você aguenta ser feliz? Pronto, ele ficou bravo. Naquela época era consulta presencial, saiu, foi embora, não bateu a porta, né? E não sei mais o quê, e tal. Na semana seguinte, duas semanas depois, na verdade, estava feita a coluna lá, e a sacona viralizou. Você tem toda a razão, Ellen, sabe? Precisa tomar cuidado para não banalizar isso daí, né? Porque, afinal de contas, o que é felicidade? O que é felicidade para mim ou para vocês pode não ser para o nosso ouvinte? O que o livro traz? Olha, quando eu fui escrever o livro, de fato, eu pensei, quem faz um filme, ele tem uma hora e meia, uma hora e quarenta aí, para contar uma história, que tem começo, meio e fim. Ah, mas eu quero contar uma história em cinco horas. Olha, o filme de cinema é uma hora e quarenta, uma hora e meia, né? Não, mas eu sou contra ser uma hora e meia. Eu queria que fosse em 35 minutos. Bom, é outro tipo de filme. Esse filme que todo mundo vê, que você vai ao shopping, ver, que ganha Oscar, mas tem uma hora e meia. É assim que funciona. Você tem que contar a história dentro daquele prazo. Quando nós fomos escrever o livro, também tinha que escrever alguma coisa dentro de duzentas páginas. Por que duzentas páginas? Porque a gente não queria que fosse uma coisa, um tratado de psiquiatria, não sei mais o que falar, né? Depois, nós escrevemos de propósito com letras grandes, porque eu e ele temos mais que 60 anos, então a gente não consegue ler letrinha pequena, né? Nós escrevemos de uma forma onde eu escrevo a parte médica, tentando ser menos médico, entre aspas, menos técnico, menos medicamentoso possível, contando um pouco mais como que a prática médica dessa psiquiatria que ele chamou de 5G, não é, mas a psiquiatria é comum. É a mesma coisa que cada um faz. E aí o Nizam, em cima desses meus escritos, ele fazia inserções, e fez inserções, engraçadíssimas, espirituosas, engraçadas. deixa eu contar para vocês dois, esse é o Nizam, é assim mesmo, ele me xinga, ele fica bravo, fica ruminando, não sei mais o quê e tal, claro que ele faz elogios, né? Quando você pega o livro, tem muito mais elogios do que xingamentos, mas para chegar lá ele fica lutando, ele luta contra ele mesmo, ele luta, ele coloca o Arthur Guerra, eu estou acostumado, há 11 anos com o Nizam, tudo que eu coloco de uma coisa nova para ele, antes de eu acabar de falar, a resposta dele é não. Vamos fazer o caminho de Santiago? Não, não, não vou fazer, eu não gosto quando você me orienta dessa forma, não, 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 você entendeu? Não, Arthur, eu entendi, eu entendi. Na semana seguinte, olha, eu andei pensando um pouquinho melhor, sabe, como é que é mesmo, não sei mais o quê, funciona dessa forma, funciona com essa paciência que um tem que ter com o outro, e com essa satisfação que eu vejo na melhoria da saúde mental, não é do Nizam, na verdade, Hélien, Daniel, é dos Nizams, o Nizam, sabe, é a pontinha do iceberg, aquilo que a gente vê, mas embaixo tem vários outros pacientes que fazem igual ou até melhor do que isso e de forma menos, com menos holofotes, vai, com menos livros, com menos impacto na mídia, né, mas que os pacientes melhoram, melhoram muito. E o livro, ele tem um foco muito interessante, porque eu acho que é sinal dos nossos tempos mesmo, pelo menos, boa parte disso já estava no meu livro, no meu primeiro livro com a sextante de 2018, que é o Pílulas de Bem-Estar, que é a, são os pilares da medicina do estilo de vida, na época eu coloquei lá como Pílulas Mágicas, nem sabia que tinha esse nome, que tinha uma especialidade ali que estava se voltando para isso, mas eu falava de como cuidar da alimentação, cuidar do sono, fazer atividade física, cuidar dos relacionamentos, ajudava em todos os aspectos da vida humana, e aí, mal sabia eu que isso eram pilares da medicina do estilo de vida, e você tem trazido isso, né, e coloca no livro como uma, não é nem uma medicina alternativa ou complementar, mas é como, é óbvio, né, faz parte de a gente tratar de uma pessoa, você vai tratar de uma pessoa, dar remédio pode ser importante e fundamental, mas se você ignora que a pessoa é sedentária, que a pessoa se isola, que a pessoa briga com todo mundo, que ela passa a noite acordada assistindo qualquer outra coisa, você não está tratando dessa pessoa, né, então é muito interessante, e isso tem sido cada vez mais valorizado na medicina em geral e até na psiquiatria, a gente tem até um programa aqui do Humanamente sobre a medicina do estilo de vida, sinal dos tempos, né, Arthur? Então, eu não sabia que tinha medicina do estilo de vida, eu não sabia, semana passada fui abordado pelo atual presidente do congresso, que teve um congresso há duas semanas atrás em São Paulo, falando exatamente sobre isso que nós lidamos, Daniel, né, me convidaram, eu já aceitei por um outro congresso em novembro do ano que vem, no Rio de Janeiro, onde o presidente do congresso sobre essa medicina do estilo de vida é um colega nosso chamado Arthur Danila, lá do IPQ também, eu não sabia, eu não sabia, e aí eu pensei assim, será que eu estou fraudando alguma coisa, será que eu estou me apropriando de um tema desse MEV, medicina do estilo de vida, sem ter feito um curso, sem ter estudado, sem ter passado por um, sei lá, sabe, como a minha esposa falando assim, aumenta, aumenta, aumenta o remédio, né, eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é um novo modelo que nós vamos enfrentar, uma coisa bacana, o que me preocupa, Daniel, me preocupam os exageros, me preocupa, como a Ellen falou, a pessoa chega no consultório com o livro na mão já e fala, não, você me ensina a fazer isso aqui? Eu ensino, ele está aqui há 11 anos, não, eu não tenho esse tempo, doutor, eu tenho três meses, pode ser? Pago o dinheiro que for, não é questão de dinheiro, né, é o modelo de vida que tem que mudar, né, se você está disposto a isso, tem que ter paciência, e as pessoas, muitas vezes, não têm paciência. E você que está nos ouvindo por aqui, você aguenta ser feliz? Bom, para saber que tem que ter paciência, que dá trabalho, que você é protagonista, pode acompanhar aqui o livro, Você Aguenta Ser Feliz, como cuidar da saúde mental e física para ter qualidade de vida, o livro é escrito aqui a quatro mãos, Arthur Guerra e Nisa Guanais, quem está acompanhando pelo canal do YouTube, pode ver aqui a capinha, coloquei aqui para você dar uma olhada, quem escreveu é o Arthur Guerra com Nisa Guanais, Arthur Guerra que também é presidente do Conselho Diretor do Instituto Perdizes, do Hospital das Clínicas da USP, muito obrigada, Arthur, foi um prazer a nossa conversa por aqui hoje, viu? Ellen, Daniel, é uma satisfação, viu? Estou muito honrado, falo até pelo próprio Nisan, Nisan vai ver a nossa matéria aqui, se a gente puder divulgar isso e as pessoas serem mais felizes, olha, a nossa missão está cumprida, muito honrado pelo convite, conte comigo para a gente poder falar desse assunto e de outros assuntos aí. Daniel, mais uma vez, muito boa a nossa parceria por aqui e os nossos aprendizados, né? Sempre aprendendo juntos, obrigado Ellen, obrigado Arthur, sempre um prazer da gente fazer esse bate-bola aqui, que venham mais oportunidades para a gente conversar. Ó, ouvinte, para você que ficou aqui interessado em compartilhar, saber mais, quer dividir com um amigo, com um parente, com um colega do trabalho, esse programa, faz assim, nós estamos no site da Band News FM, no canal do YouTube da Band News FM e em qualquer tocador de podcast, você pode escolher ali o seu favorito e aí ouve e compartilha. Estaremos por lá semana que vem, temos um novo encontro do Humanamente. Até lá!